Futuri apresenta The Pitch Invaders Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 312. Eu sempre me surpreendo, porque é muito tempo sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Não abrimos mão disso. Estamos aqui para a Futuri Pro, o braço de inteligência de mercado profissional para clubes e agentes do Futuri. E Futlink, a ferramenta online de gestão de departamento de mercado do Futuri. Conecte-se aos maiores formadores de jovens talentos de futebol do Brasil com o Futlink e impulsione o sucesso esportivo e financeiro do seu clube. Eu também fico surpreso, não é só com o número de episódios, mas também fico surpreso quando eu digo que o Futlink tem a maior base de dados do Brasil. São todos, todos os atletas masculinos e femininos inscritos no BIT da CBF a partir de 12 anos de idade. São todos, todos os campeonatos de base federados. Potencialize o trabalho do seu analista, pesquisa, monitoramento e análise de atletas, implemente processos, governança e tecnologia. Explore o nosso mercado de transferências online exclusivo. No mercado de transferências online, você já deve ter o vídeo nas redes sociais de um menino que o Goiás contratou do Gramadense direto pelo Futlink. Futlink é a tecnologia que traz resultados. Meu nome é Eduardo Dias, você já sabe disso. Estamos no ar para mais uma temporada de invasão futeboleira. e eu adoro os episódios Skin in the Game de quem arrisca a própria pele na arena. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Assim como o mundo do futebol é muito masculino, a gente acaba também trazendo a maior parte dos convidados homens aqui. Mas eu tenho uma convidada muito especial hoje, convidada mesmo. Eu tenho uma dificuldade de qualificar. Ela é treinadora, é comentarista esportivo, é scouting, é embaixadora da Liga Portugal. Bem-vindo ao Futri, bem-vindo ao TPI, Helena Costa. Que prazer. Bom dia para vocês. Boa tarde para mim já aqui em Portugal. Obrigada pelo convite. E obrigada pela insistência no convite, porque não sabem os seus convidados, mas isto foi uma coisa que durou anos e finalmente conseguimos. E olha só, o que a Helena falou, o anos que a Helena falou não é metafórico, é literal mesmo. Foram anos de negociação. É verdade. Não porque eu não quisesse, mas estava envolvida nos clubes e não podia falar. Por isso é o impedimento. E isso é um assunto bem legal para a gente trocar uma ideia aqui também. Invaders, vamos invadir então o playbook de Helena Costa. Helena, um ponto muito bacana que a gente precisa deixar claro nessa conversa aqui. Eu acho que só a tua experiência no futebol, a tua presença, só isso eu acho que já deixa clara a bandeira da mulher no futebol. Então, não vamos abordar essa questão da mulher no futebol, porque a história por si só já conta. Mas eu quero saber a treinadora. Vamos começar a escolher aqui, nas diversas qualificações e papéis que tu exerce nessa indústria, a de treinadora de futebol. Vamos começar por aí. E na treinadora de futebol, ela tem uma experiência também treinando futebol masculino. A maioria. A maioria da minha experiência foi no futebol masculino. Eu comecei no Benfica, na altura como estagiária, porque ainda estava a estudar, nos escalões de formação, muito novos mesmo. Comecei com os miúdos com 7 anos, 8 anos, por aí. E cheguei até aos sub-17, o que em Portugal, na altura, então, era realmente algo para uma mulher. Eu não quero tocar muito nesse assunto, porque eu também sou a favor da experiência e não tanto. Mas é verdade que foram dificuldades que eu acho que ainda hoje em dia se vêem, de outra dimensão. Mas cheguei aos sub-17. Também treinei uma equipa masculina sénior na zona de Lisboa. E só depois é que me aventurei no futebol feminino, no 1º de dezembro. Fui campeã nacional duas vezes, fomos à Champions, ganhámos as Taças de Portugal. Fui campeã nacional também para uma equipa da 2ª Divisão e depois aventurei-me na seleção do Qatar e do Irão e voltei para o futebol masculino depois. Portanto, é mais ou menos este o meu trajeto. Estamos a falar de cerca de 20 anos de treino. Algo assim. Ah, esse disclaimer era muito importante, mas um ponto que a gente sempre ancora a nossa conversa, a gente sempre começa aqui por contexto. Onde ficam as ideias do treinador? Não existe treinador sem ideias. As ideias sobre o jogo é o motor do treinador, mas também se confrontam as ideias do jogo com os recursos humanos. Que tipo de jogador tem no elenco do clube onde você chega para treinar? Que país é esse? Que cultura você está treinando? Onde ficam as ideias do treinador em relação ao material humano? O que prevalece na hora de montar um plano de jogo, Eliana? As qualidades dos jogadores prevalecem sempre, porque é verdade que eu posso ter as minhas ideias e as minhas ideias, e posso esplanar aqui, são muito baseadas num jogo mais apoiado, não tanto de um jogo direto, um jogo mais pensado. Este é o perfil de jogo, ou a ideia de jogo, que eu gosto. E, na verdade, eu acho que trabalhando muitas coisas, como organização ofensiva, organização defensiva, consegue-se melhorar, mesmo com jogadores com menos qualidade. Mas para tu conseguires transportar isto para o jogo, é bom que tenhas jogadores que consigam pensar o jogo, consigam interpretá-lo, e isto o treino melhora muito, volto a dizer, mas também as qualidades que eles têm moldam por completo aquilo que tu podes fazer com eles. Portanto, se houver tempo, e o treinador normalmente não tem tempo para treinar, tem é que ganhar, e estamos a falar de patamares diferentes, nós estamos a falar de futebol de formação, onde, se um clube pensar bem, a ideia é transportar, ou formar jogadores para a equipa principal. E, portanto, esse tempo tem que ser dado. Mas também sabemos que não é tanto assim, não é? O treinador está, muitas das vezes, até no futebol de formação, dependente dos resultados. Mas no futebol profissional, se houver esse tempo, eu acho que podes melhorar as qualidades, a forma de pensar o jogo, de interpretar. Agora, se tens os craques, é sempre mais fácil impôs as tuas ideias. É um pouco por aí. Mas hoje em dia há muito poucos projetos. Há muito poucos... Há muito poucos clubes que moldam sempre o seu projeto da mesma maneira. E esta até, agora, é transportante um bocadinho também para o scouting, quando estás como scout, ou chief scout, ou até diretor desportivo, e queres fazer prevalecer uma determinada ideia no teu clube, então vais buscar um treinador que pense dessa maneira e, sobretudo, vais buscar jogadores que se moldem a essa ideia. Porque não faz sentido, hoje em dia, teres um treinador que pensa um jogo, vamos expor assim, mais direto, e precisas de um determinado perfil do jogador, e no dia a seguir, já vais buscar o guardiola, que pensa mais um jogo pensado, ou que gosta mais de um jogo mais pensado, mais pausado, mais organizado, e precisa de outro perfil de jogadores. Agora, enquanto treinador, tens sempre que ter em consideração que jogadores é que tens à frente. Isso é determinante para poderes moldar a tua ideia. Mas, claro, o teu clube de pessoal tem que estar lá, não é? Não fazia isso de outra maneira. Essa questão que tu abordaste, existem poucos projetos, acho que é uma questão mundial isso, a gente fica muito focado, no meu caso aqui no Brasil, que na maioria dos casos não há projeto, simplesmente que se busca o treinador disponível, depois que se faz uma rápida pesquisa no Twitter, para ver se a torcida aprova ou não. Nesse teu histórico profissional, Helena, nas contratações, ou nas contratações que não ocorreram, se falava de futebol contigo antes, quando te apresentava uma proposta, se falava em modelo, em projeto, em plano, ou queremos contratar a Helena, e vai lá, Helena, e resolve. Enquanto treinadora, perguntas, porque aqui temos que fazer esta separação. Ah, verdade. Enquanto treinadora, sim, falava-se, claramente. E eu, pronto, já expus aqui um bocadinho, no Benfica, a ideia era formar jogadores para escalões acima. Portanto, e é uma equipa, ou é um clube, que normalmente é um clube que joga com um jogo dominante, claramente no último terço, sempre em posse, dentro daquilo que é possível, claro que há adversários mais. Mas é, claramente, ou era, formaram uma ideia de jogador, e aí, sim, tinhas que olhar mais para o jogador do que para tudo o resto. E a forma de jogar era implementada quase pelo clube. Portanto, tive esse modelo. Tive que me inserir nesse modelo e cresci nele, claramente. Depois, no 1º de dezembro, aquela equipa que era campeã nacional era também uma equipa muito dominante. Tinha excelentes jogadores, quase todas elas na altura da Seleção Nacional de Portugal. E, portanto, também foi possível impor o meu estilo de jogo. Aquele jogo mais pensado, mais pausado, também dominante, transportei daí. Portanto, foram claramente experiências que, eu acho, e respondendo diretamente à tua pergunta, sim, foram-me procurar pela ideia, é o que eu acho. No Benfica, não. Foi um processo de crescimento. O resto que veio depois, sim. Eu quero falar agora com a Helena e Scouting. Vamos trocando o perfil aqui de convidados. São várias convidados. Scouting, porque são coisas diferentes também. O Chief Scout também foi um processo diferente. na questão do Scouting, devem fazer uns 150, ou no mínimo, uns 120 anos que ocorreu a primeira transferência profissional de um atleta na Inglaterra. E, obviamente, que houveram milhões de transferências de atletas durante essa jornada toda. Mas é a partir do começo desse século agora que as transferências de atletas começam a ser como uma ferramenta de crescimento esportivo e financeiro dos clubes. Monche, a Sene Wenger, talvez comecem por ali isso como uma ferramenta de crescimento. Como tu tem notado o Scouting e departamento de mercado nos últimos anos? Tu nota isso também, que é um ponto do futebol e que cresceu na última década, então, exponencialmente. Eu até vou reduzir o tempo, talvez não na última década, mas nessa década, nos últimos 4, 5 anos, cresceu muito o espaço de trabalho para o Scouting e os departamentos de mercado dos clubes. Ele é. Eu acho que o lado econômico dos clubes de futebol está cada vez mais... Ou melhor, os clubes de futebol estão cada vez mais dependentes das vendas dos jogadores. Não é tanto o formar jogadores no clube para jogar na própria equipa é para se mostrarem e a partir daí venderem, porque hoje em dia são muito poucos os clubes, com exceção daqueles que têm um financiamento de um dono que pode, muitas das vezes, investir e não depende depois daquilo que extrai nas vendas. Esses clubes são muito poucos, os que conseguem viver assim e, portanto, a maioria precisa, claramente, das vendas dos jogadores. E, portanto, nesse sentido o scouting acaba por ganhar dois pontos de vantagem em relação a outros departamentos ou então ao scouting de há mais tempo atrás. Um é achar o talento mais barato e depois mostrá-lo para vender mais caro. Este é, para mim, aquele que eu acho que foi a maior importância que o scouting ganhou, essa dependência económica, mas, sobretudo, o chegar primeiro, o pagar menos, o ser mais rápido e isso eu acho que faz toda a diferença. E o outro, claro, ter o talento para as equipas, não é só o lado económico, mas conseguir ter os melhores jogadores, os mais talentosos, para ter o rendimento imediato. E, portanto, eu acho que estes dois fatores fizeram com que o scouting claramente crescesse nos últimos anos, embora, e a minha ligação também começou no Celtic já há muitos anos, eu sempre vi que a maioria dos clubes deram grande importância. Talvez não se falasse tanto cá fora. Hoje em dia, o scouting já é um tema muito falado, mas dentro dos clubes e, sobretudo, aqueles mais estruturados, foi algo com importância. Por exemplo, em Portugal, talvez nesta altura tu consigas olhar para os clubes com já o scouting pensado. Há as máquinas, não é? Há os três, quatro, cinco grandes e há os outros que, entretanto, olharam para o scouting de outra maneira e aí sim, concordo contigo, há quatro, cinco anos atrás, muitos deles dependiam de ideias ou do treinador ou de agentes ou até dos presidentes. Portanto, era assim uma coisa menos estruturada. Agora não, eu penso que começa a crescer. Conta para a gente o teu histórico de scouting, como começou e por onde passasse. Eu acho que essa história é incrível, precisa ser compartilhada, aliás. Conta para a gente que é diferente de outros clubes eu não estava a ser capaz de tirar o curso de treinadores e cá está, uma cruza-se com a outra. Tirar o curso de treinadores UFA em Portugal por várias razões, pelos requisitos que eram necessários e até acho que tinha currículo e então concorri para a Escócia. Entrei na Escócia, tirei uma primeira parte do curso lá, depois acabei por conseguir fazê-lo em Portugal mas essa ida à Escócia deu uma oportunidade de lá mesmo conhecer o Pedro Caixinha curiosamente que agora está aí no Bragantino e um outro colega passou aqui pelo TPI também eu não sabia então o Pedro por contactos que tinha criou ali um departamento de scouting também e envolveu-me nisso e ele depois acabou por sair porque teve oportunidades para treinador de outro nível e eu continuei estive no Celtic muitos anos e esse clube era o Celtic a partir daí eu fui sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo eu continuei a treinar a equipa feminina na altura já envolvida no scouting do Celtic não de forma profissional obviamente e era uma coisa que não era incompatível com a outra porque eu estava também no Benfica mas era formação estava numa equipa feminina sénior como treinadora e portanto estava a procurar atletas séniores para o Celtic nada era incompatível e do Celtic fui fazendo contactos e a partir daí passei também para a scout do Eintracht Frankfurt onde cheguei a Chief Scout depois passado uns anos no início só estive em Portugal era scout residente em Portugal e depois fui para Frankfurt viver e claro fazer a coordenação do scouting e tive a felicidade de ser daqueles anos em que o clube cresce ganhar a Liga Europa e temos histórias fabulosas os nossos adeptos eram uma coisa tremenda ainda são ainda são fiquei com um enorme carinho por aquele clube e acho que é de facto um clube com crescimento nesses anos também fruto do scouting não há como escondê-lo e a partir daí fui para o Watford como Chief Scout foi o meu último trabalho foi como Chief Scout foi como vá mão direita do diretor técnico que está acima do diretor desportivo e deu uma outra perspectiva de negociação de jogadores de apresentação ao presidente porque era uma ligação muito direta ao dono de todos os negócios possíveis negociar os próprios jogadores portanto já foi um trabalho mais de direção desportiva não só de Chief Scout e claro numa outra realidade como é a Inglaterra que acaba por ser o Championship mas é um clube sempre muito candidato a assumir a gente tem um outro podcast aqui que é o EXZ é um podcast exclusivo para gestão esportiva para diretores esportivos a gente conversa muito com diretores esportivos mas hoje a gente vai fazer uma mistura aqui porque eu quero não posso deixar passar essa questão da direção esportiva de um clube qual a relação do Chief Scout com o diretor esportivo é uma relação de parceria o Chief Scout está subordinado ao diretor esportivo como é que é esse relacionamento olha a minha realidade foi diferente quer no Entraque Frankfurt quer no Watford e isto tem a ver com a estrutura dos clubes no Entraque Frankfurt obviamente o Chief Scout está em relação direta com o diretor esportivo e é assim que eu vejo que deverá ser porque no fundo o filtro de todo o trabalho de scouting tem que passar para o diretor esportivo e o diretor esportivo depois define um pouco caminho imagina vou dar exemplos concretos eu teria que levar o resumo do trabalho de scouting e apresentar aquilo que nós chamamos uma equipa sombra para vamos imaginar cinco posições cinco nomes para cada posição ou vários nomes e aí já depende da forma de trabalhar dos clubes vários nomes mas daqui até aos 18 anos temos estes a partir dos 18 anos temos estes ou por valores económicos dos jogadores até x milhões temos estes mais do que x milhões temos aqueles e portanto apresentar estes nomes e fazer uma ligação com o diretor esportivo e com o treinador porque a ligação do diretor esportivo ao treinador tem que ser comum há clubes que decidem por si cá está depende se têm projeto e não são tão dependentes do treinador há clubes que decidem com o envolvimento do treinador porque também faz sentido a ideia de tu contratares um jogador se o treinador não o quer provavelmente se calhar não o vai pôr a jogar e portanto o ideal é este mix e daí eu dizer que esta ligação tem que existir isto foi no Entrago Frankfurt no Watford a estrutura era totalmente diferente como te disse eu tinha duas funções é um pouco estranho pensares assim mas foi a realidade e até estava contratualizado portanto havia o diretor técnico que já trabalhava comigo no Entrago Frankfurt portanto era uma ligação já de oito anos o diretor técnico abaixo havia o diretor esportivo vamos pensar que abaixo havia o chief scout que era eu mas por outro lado também era assistente do diretor técnico ou seja estava abaixo do diretor esportivo mas estava ao lado do diretor técnico estava acima do diretor esportivo e portanto a estrutura era diferente eu tinha uma ligação direta com o presidente com o diretor técnico com o treinador portanto era uma estrutura totalmente diferente muito mais próxima da decisão claramente e cá está como te disse há pouco também da negociação fiz tudo portanto estava diariamente também nos treinos ia para as estágios com a equipa no fundo é ser diretor esportivo é muito interessante quando tu falas da relação do treinador com o departamento de scout que aqui no Brasil se chama agora mais recentemente departamento de mercado é que em muitos clubes ainda o departamento de mercado e o conceito é o treinador que traz é o treinador do momento que diz qual é o jogador já tem a lista já tem o perfil às vezes nem tanto o perfil às vezes a lista que é um pouco aleatória na construção em outros clubes eles tentam se desvincular ao treinador tentam fazer com que o mercado seja algo do clube mas como tu bem disseste precisa que o treinador não seja o processo mas seja parte do processo porque afinal de contas é ele que se cabe para mim essa é a minha visão é o ideal não é e eu contra mim falo não é porque o lado treinador diz-me o ideal é eu chegar é um clube e dizer este é o jogador que eu quero ou a jogadora que eu quero não é isso é o ideal na visão do treinador porque já sabes que se vai adequar às tuas ideias a outra coisa é pensar na estrutura do clube e pensar até na receita que o clube pode fazer o dinheiro que pode fazer na venda dos jogadores fazendo aqui um mix entre a qualidade que o jogador tem ou o talento que o jogador tem agora aquele que pode vir a desenvolver ainda porque tem a projeção para isso e depois o dinheiro que vai fazer independentemente do treinador que esteja mas o ideal é ver o envolvimento nem sempre é possível Helena uma questão que a gente aprendeu aqui no Futre prestando serviço para clubes de mercado é que não é todo mundo comprando todo mundo as pessoas identificam aqueles boletins de janela de transferência bomba bomba aconteceu uma transferência mas a verdade é que os mercados compram jogadores de perfis um pouco diferente a Premier League compra um tipo de jogador Japão Ásia outro tipo de jogador qual é o jogador que tem prevalecido mais no mercado alemão que tu consegue identificar para a gente o perfil de atletas que o mercado alemão contrata de idade de biotipia enfim ou da origem deles não é uma relação Brasil-Alemanha por exemplo não é uma relação sólida não Brasil-Alemanha não é uma relação sólida mas eu acho que já foi menos sólida do que aquilo que é agora mas na Alemanha há vários há vários perfis para já o lado físico esse é comum eu acho que são muito poucos os clubes que olham para o outro que não dão tanta importância ao lado físico do jogador são muito poucos mas há exceções também no perfil do jogador por exemplo e agora fala-se muito mas sempre foi assim e o Bayer Leverkusen que agora lidera a Bundesliga é um clube que eu acho que está a ser premiado este ano não por aquilo que só está a jogar este ano mas por uma ideia que foi comprada entre aspas há cerca de 5 ou 6 anos e as pessoas até foram mudando na direção desportiva mas manteve-se essa ideia do perfil do jogador um jogador muito jovem super talentoso é verdade que é um clube que tem dinheiro para investir não estamos a falar daquele que vai buscar a zero para vender depois ou seja consegue realmente investir mas é muito raro ver o Bayer Leverkusen desviar-se desse perfil por outro lado e agora pegando o exemplo do Frankfurt quando nós chegámos não havia dinheiro para nada nada e tivemos que recorrer a empréstimos praticamente um plantel feito a empréstimos e portanto aí o perfil foi o jogador jovem talentoso de clubes grandes que não tem espaço no clube grande vamos imaginar Real Madrid Benfica Porto Sporting Atlético Madrid etc que não tem espaço nesses clubes mas que tem o talento para jogar neles um dia mais tarde e portanto serviram para o crescimento do Eintracht Frankfurt que agora já investe de outra maneira nos jogadores do que investia na altura mas sempre procurou os jogadores jovens e há um terceiro tipo de clubes na Alemanha que investe muito mais no lado físico os jogadores já mais feitos mais velhos mas que não custam tão caro portanto depende muito do budget e aí sim eu consigo identificar claramente ideias de projetos mas o lado físico para mim é comum é raro o clube que não olha para o lado físico na Alemanha ah que ótimo na Espanha na Espanha é diferente em Portugal é diferente são jogadores mais diria mais técnicos o lado físico não é tão prevalente embora haja clubes que na Espanha inclusive a Piotes Pia bem diferente muito diferente muito diferente mas depois há aqui outras coisas que influenciam muito as regras de mercado de cada país influenciam muito o facto de poderes ir buscar um extra comunitário neste caso um brasileiro ou um argentino ou o que seja em Portugal isso não é uma limitação também há o favorecimento da língua o facto de falarmos a mesma língua ajuda muito até o clima eu diria que é diferente em relação a algumas zonas do Brasil mas até o clima a existência de praias por exemplo não estas coisas são são favorecedoras eu acho da adaptação do jogador e o lado mais técnico do jogo em relação a outros países eu acho que prevalece muito e portanto o jogador brasileiro é muito bem-vindo por exemplo em Portugal e que jogador que a Inglaterra está comprando eu adorei essa tua análise sobre a Alemanha concordo muito com ela consegue fazer uma analogia com uma comparação com a Inglaterra que jogador que a Inglaterra está comprando ou olhando? consigo a Inglaterra também tem ideias diferentes a Inglaterra tem dinheiro não é a Inglaterra toda atenção e eu tenho desmistificado isso porque é importante esse disclaimer porque assim aqui no Brasil a gente costuma falar ah o jogador vai para a Europa ok mas que Europa é essa que a gente está falando então quando a gente fala em Inglaterra também porque a diferença do budget é incrível e por exemplo no meu caso no Championship as pessoas têm ideia que há muito dinheiro mas não há muito dinheiro não há muito dinheiro nem para vencimentos nem para o dia a dia das equipas nem para contratações não há há muito dinheiro para os clubes que descem acabam de descer de divisão vêm da Premier e têm ali o Parachutes que é no fundo um budget enorme que ajuda bastante naquele primeiro ano mas depois fecha-se a torneira como nós costumamos dizer e acaba-se aí e portanto aí olha-se mais para um um jogador muito rápido obviamente muito talentoso normalmente as maiores transferências hoje as transferências em maior número são de atacantes nem tanto de defesas mas também já se começa a ver e eu penso que é muito por aí jogadores que têm um potencial e depende muito era aquilo que eu estava a dizer eu consigo por exemplo na Premier League diferenciar completamente projetos eu posso inserir no mesmo leque um Brighton um City e até um Arsenal e em leques diferentes de biótipo e até o tipo de jogador que vão procurar um United um Tottenham e as restantes equipas portanto eu acho que é muito claro que um City um Brighton procura jogadores muito técnicos muito diferenciados que fazem toda a diferença em espaços curtos que gostam cá está de jogar num ataque mais dominante no último terço ou no meio campo ofensivo e os outros apostam muito também nesse tipo de jogadores mas que se adaptem a um momento de transição muito menos dominantes e eu acho que aqui se misturou muito aquilo que é o projeto do clube com os treinadores que foram buscar porque estamos a falar de um Deserby no Brighton no Guardiola no City portanto acho que uma coisa se associa à outra porque esse projeto foi pensado e agora chegamos a Portugal quem Portugal está comprando e assim às vezes a gente tem que definir os três quatro primeiros da tabela com o restante do campeonato claramente é um perfil de diferença no mínimo de preço pago pelos jogadores faz uma análise do mercado português quem o Portugal está comprando eu acho que este ano as coisas diferiram até aqui vimos um mercado português e aí pode-se generalizar para os três os clubes obviamente não têm tanto dinheiro como podemos dar o exemplo os alemães os ingleses e portanto os clubes ingleses arriscam portugueses perdão arriscam muito mais do que aqueles que têm dinheiro para investir isto é lógico e são os primeiros a chegar e têm saído muito bem com esse tipo de risco porque pagar dois milhões que sejam por um jogador e depois vendê-lo por 80, 90, 100 ou até mais isso tem acontecido mas eu acho que esta época foi diferente e foi diferente porque começou a haver um investimento desabitual estamos a falar de 20 milhões não era habitual ver os clubes portugueses a fazerem isto e eu acho que foi um risco que não vai acontecer sempre mas também esses 20 milhões em jogadores ou prontos jogadores mais feitos que realmente estão a ter um impacto fabuloso por exemplo no caso do Sporting tanto o Yulman como o Guioqueras que têm marcado golos a torta e a direita e naturalmente os 20 milhões vão ser transportados para aí para uns 100 nem sei qual é a cláusula dele mas um goleador como ele está a ser vai ser bem vendido para a Inglaterra seguramente e depois outros casos vou pegar no Marcos Leonardo que foi agora para o Benfica que também não foi barato já tem apesar da idade um historial por aí por essas bandas num nível profissional e que também vai ser vendido não sei se é este ano se é no outro ano ou no outro a seguir mas que irá ser vendido e os golos que marcava aí já está a marcar cá com poucos minutos que joga portanto são dois tipos de investimento diferentes e eu acho que este ano houve não sei se por um querer acompanhar o outro clube ou pressão de ter que ganhar mas o investimento foi diferente e eu não creio que vai ser sempre assim atenção porque os clubes portugueses não têm este tipo de poderio económico podem tê-lo excepcionalmente mas por consistência eu acho que isto não se vai manter assim eu fui num web summit em Lisboa e eu assisti uma palestra de profissionais da academia do Benfica e eu fiquei impressionado com o que eles me falaram que eles faziam o seguinte bom a gente vai até os principais centros do mundo da Inglaterra na França visita os clubes e pergunta que perfil de jogador vocês vão contratar daqui a três anos e aí a gente volta para casa e tenta de alguma forma construir esse jogador para acessar esse mercado e agora eu quero saber de ti Helena que perfil de jogador os grandes clubes vão contratar daqui a três anos não adianta a gente fazer uma jornada muito grande para frente mas o que que tu imagina de médio prazo três anos que perfil o mercado Premier vai comprar que jogador do mercado acho que não vai mudar muito daquilo que é agora obviamente quanto mais barato melhor não sei se isso será possível daqui a três anos gostava de ter essa bola de cristal mas eu acho que não vai mudar muito quando tu pensas jogadores do último terço aqueles que desequilibram muito que marcam muitos golos que fazem muitas assistências que têm um talento e uma capacidade de jogar em espaços muito curtos porque jogando em espaços muito curtos tu és muito bom a sua pressão e vais sair daqueles problemas que o jogo te cria mas também és os jogadores que são rápidos porque se tiverem espaço esses problemas não existem mas resolvem por eles porque depois ficam sem pressão portanto eu acho que não será nada diferente daquilo que é hoje em dia num jogador de meio campo aquele que tem uma visão de jogo extraordinária que pensa o jogo antes dos outros que nem chega a ter pressão porque a bola chega e já saiu joga ao primeiro toque já viu que os outros não estão a ver e portanto esse jogador é sempre capaz de jogar cá está em espaços curtos e só pressão eu acho o talento vai ser sempre diferenciador o lado mais físico depende das ligas e nós isso já abordámos anteriormente portanto eu acho que não vai diferir muito e quanto mais barato melhor portanto a ideia é chegar primeiro acho que não vai diferir muito mas posso estar enganada daqui a três anos podemos falar sobre isto esse é um ponto bacana da gente conversar sobre o jogador o primeiro jogador do meio campo eu acho que foi um jogador que cresceu muito na última década ele passou e eu vou dar a experiência aqui do Brasil claro que a gente sempre teve exceções mas em regra geral era o grande marcador o jogador que protegia a defesa e ele passa a ser pela questão do espaço também um grande construtor o cérebro no meio campo o que que tu tem notado pelo volante aqui no Brasil camisa 5 para vocês eu acho que é a camisa 6 6 nós é o 6 e o que que tu tem visto de evolução desse jogador e o que que o volante do futebol atual precisa de característica e o que que a Helena Scout observa nos volantes não a Helena treinadora gosta desse volante como vocês dizem que pensa o jogo que constrói que que é rápido a decidir e a executar não é rápido não tem necessariamente ser rápido a deslocar-se mas que é rápido a decidir eu sou realmente muito admiradora desse tipo de jogadores e é mesmo admiradora mas continua a existir muito quem gosta mais e estamos a falar aí sim perfil de treinadores que goste mais de um 6 ou como vocês dizem o volante mais alto mais físico mais potente mais presente ou seja posicional não tanto a sair a construir que limpe um pouco o jogo por ali que entregue e que deixe que os outros organizem que seja claramente um posicional que defenda mais do que aquilo que realmente ataque que só liga o jogo e aí cá está depende muito se houver projeto do projeto do clube se houver se depender do treinador da ideia do treinador agora eu claramente enquanto scout tive que me adaptar aos treinadores que tive e àquilo que vinha de indicações dos clubes na Alemanha havia um misto entre o 6 que pensava o jogo e o 6 físico e aí variava às vezes até nem era tanto com o treinador mas era mais com o adversário que nós íamos encontrar que capacidade é que nós teríamos de realmente ser uma equipa dominadora e construir a partir de trás ou então mais uma equipa que já sabia que há a partir de dias está mais tempo a defender e que queria pôr o jogador mais físico em Inglaterra claramente o 6 é mais um 6 posicional no Championship que é um jogo totalmente diferente da Premier a Helena treinadora como te disse é claramente admiradora daqueles 6 que pensam o jogo e quando os outros lá chegam a bola já nem está lá é claramente essa Helena o que eu achei bacana nessa tua resposta foi um detalhe importante pelo menos para mim é que eu fiz uma pergunta para a Helena Scouting e respondeu a Helena treinadora mas eu acho que nisso tem uma questão de característica da função que tu executas a Helena treinadora tem as suas ideias e tenta implementar as suas ideias no jogo a Helena Scout ela executa um plano eu tive que me adaptar não é? aos treinadores no fundo é ser scout é isto e não é a Helena que é treinadora é qualquer um o Eduardo Dias se fosse scout e chegasse a um clube em que a Helena fosse treinadora imaginando este exercício se tu gostasses mais de um volante mais posicional mais físico mais que não criasse tanto o jogo mas que se eu treinadora e o clube o diretor desportivo pedisse não sei que pensasse o jogo que ligasse que saísse a jogar se tivesse esse espaço tinhas que os ir buscar e tinhas que me dar esses nomes portanto assim como eu tive que fazer isso no Celtic no Entrago Frankfurt tive que me adaptar e ver aos olhos ou do clube ou do treinador ou dos dois é esse o trabalho de scouting e às vezes não é fácil pelas tuas pelas tuas formas de ver o jogo mas também eu acho que é algo que não me considero propriamente velha mas que é uma idade uma coisa que amadurece com os anos de trabalho e a experiência que vais ter nessa área eu vou perguntar eu acho que agora para a Helena certa para a Helena treinadora sobre sobre outra posição que eu acho super interessante no futebol atual que é a defesa o zagueiro até pelo eu tenho notado muito o zagueiro que constrói também por uma característica de jogo também porque sobrou espaço para ele construir qual é a tua a Helena treinadora o que ele acha do zagueiro o que ele espera de um zagueiro além de defender a área que é importante defender defender bem é a primeira característica mas cá está olhando até à forma e à ideia que eu já passei teres um um zagueiro um defesa que consegue criar o jogo e criar desequilíbrios e vamos pensar assim o jogo está amarrado como nós costumamos dizer estão todos marcados nós saímos a construir pelo guarda-redes o guarda-redes passa ao zagueiro e a partir daí não há solução porque os outros estão marcados o que é que acontece se o zagueiro leva a bola vai chamar a si a pressão vai libertar alguém portanto ter esse tipo de capacidade é uma mais-valia para o jogo de hoje em dia porque eu acho que o mais difícil ou o mais fácil de trabalhar é o lado defensivo mesmo que tu tenhas menos talento na tua equipa a organização defensiva é o mais fácil de criar e isto vai fazendo com que as equipas maiores na minha opinião tenham cada vez mais dificuldades em sobressair porque as outras que há muitos anos atrás não conseguiam equilibrar tanto o jogo do ponto de vista defensivo conseguem fazê-lo ou é mais fácil fazê-lo não quer dizer que consigam e portanto ter esses jogadores que são diferenciadores eu acho que é o perfil de futuro atual e de futuro é a minha perspetiva já não faz sentido o futebol de outra maneira e é assim que eu vejo quando tu observas um jogador mais do que ver as características que ele está desenvolvendo no jogo mais do que identificar os dados e traduzir os dados e informações é também a capacidade de onde pode evoluir esse jogador talvez essa seja a missão mais difícil do scout e também a de tirar o jogador daquele contexto o jogador de uma liga brasileira e colocar ele na Europa e como que ele vai responder naquilo como é que tu desata esses nós Helena a de ver a projeção do atleta e tirar ele daquele contexto aquele artilheiro do campeonato peruano sob 20 e trazer ele para Frankfurt talvez ele não venha junto os 20 gols dele como é que consegue identificar isso e projetar isso projetar é sempre difícil como é óbvio mas cá está eu acho que também é uma coisa que vai crescendo e vai amadurecendo à medida que se vai desempenhando esta função pelas diferentes experiências mas há uma coisa que isto é intocável o talento é talento em qualquer parte do mundo e é verdade que o talento não se adapta a qualquer parte do mundo mas aí há muita coisa que um scout ou um chief scout ou um diretor desportivo ou até um treinador não controla atenção e tu não vais ter a garantia 100% que ele se vai adaptar mas se não tiver talento se calhar vais ter uma garantia a 50 ou 60% portanto isso é a primeira coisa é a tomada de decisão é as características técnicas que tem a capacidade de se adaptar a várias situações dentro do jogo isso diz muito daquilo que é a qualidade do jogador até a evolução que ele teve até ali estou a falar de casos em que acompanhas os miúdos desde sub-15 até até aos sub-18 sub-19 e a partir daí tu já tens uma perspetiva completa do que é que ele evoluiu ou não evoluiu mas há miúdos que me enganam e não enganam eu estou farta de dizer isto e sei que há muita controvérsia por trás mas a minha experiência com esses miúdos de 7 anos dizem-me que os muito bons aos 7 anos são muito bons sempre aqueles que são mesmo craques são sempre craques não há dúvida não há dúvida e essa experiência eu tenho portanto essa é uma convicção minha que ninguém me tira da cabeça e depois toda a gente diz que há muitos factores na vida e é verdade pode acontecer não é? falecer a mãe o pai e isso diferenciar a vida dele mas aquilo que ele tem vai sempre ter e os muito bons nessa idade são sempre muito bons portanto é um risco mas se calhar o talento é aquela característica a capacidade de se adaptar em jogo é característica que talvez me leve mais a arriscar mas depois claro a forma de jogar ou as ligas em si e o championship deu-me agora também uma ideia mais evoluída no meu pensamento é que nem todos os jogadores se adaptam ali ou se calhar demoram mais tempo a adaptar-se ali portanto estes pequenos percalços dependem dos treinadores também não é? para o que é que olham podes dar um Messi a um treinador que não gosta dos Messis não é? eu acho isto um crime mas pode haver e quem diz este generaliza desta maneira pode falar de outro tipo de talentos não é? podes dar um miúdo super talentoso a um treinador que não goste ou de baixinhos ou prefiro apostar em jogadores que são claramente mais velhos e mais experientes e não tanto na juventude há essa teoria também não é? eu prefiro apostar no talento seja ele 50 ou seja ele de 5 anos não é? portanto é a minha é a minha perspectiva assim de uma forma mais dramática mas é a minha perspectiva esse ponto eu no meio das suas respostas abre-se portais aqui na minha cabeça eu vou eu vou entrando porque agora tu falaste dos jogadores mais experientes é muito clara uma espécie de juvenilização os clubes estão cada vez contratando jogadores e utilizando jogadores cada vez mais jovens mas para esses jovens entregarem performance eles precisam dos tutores também né então não é contraditório um clube que tenta desenvolver jovens atletas contratar jogadores mais velhos também né Helena eles precisam de tutores dentro de campo para serem farol técnico e de carreira nele essa essa juvenilização como disseste tem que ver com a necessidade de vender jogadores não é? exato é a minha perspectiva exato são as necessidades económicas a falar mais alto e é o futuro parece-me do futebol cada vez mais porque o marido dos clubes e depois do covid então notou-se muito tem séries dificuldades e é isso que o mercado internacional cada vez mais procura o europeu na minha perspectiva depende cá está do treinador mas claro que um jogador jovem se tiver alguém ou jogar ao lado ou na mesma posição mas que seja realmente um bom companheiro de equipa e que no treino os ajude ou se um contexto positivo já com um jogador de experiência vai aprender também com ele e eu acho que isso é positivo num clube mas nem sempre é possível e às vezes o ser jovem não quer dizer que não seja maduro porque podes ter um jogador de 18 anos que já tenha passado ou 19 que tenha passado por todas as seleções nacionais todas as experiências internacionais e ser muito mais experiente do que um de 30 que andou na terceira divisão e que não passou daquilo portanto também depende da maturidade do jogador agora eu acredito claramente que ter alguém experiente haver uma mistura ajuda os jovens num patamar de competição elevado Ah concordo muito com essa tua definição e eu queria saber qual é a Helena scouting embaixadora da liga treinadora que nós vamos ver em 2024 ou num curto prazo Helena quais são os teus planos para o futuro Olha essa é uma pergunta como nós dizemos em Portugal para queijinha é a pergunta de um milhão de dólares neste momento parei há muito pouco tempo terminei no Watford em dezembro e portanto estou a fazer um bocadinho de pausa também para perspectivar o melhor futuro eu prevejo nesta altura que estou completamente preparada para ser diretora desportiva estou a apontar as fichas para aí mas o mercado tem surpreendido tenho recebido vários convites para treinar não achei que fossem os corretos e portanto não fui em frente foram duas seleções de futebol feminino mas estou a apontar as fichas para aí vamos ver vamos ver eu adorei adorei esses planos de diretora esportivo aqui no Brasil esse cargo se chama de executivo executivo de futebol como é chamado aqui no Brasil inclusive a gente está com um curso incrível de executivo de futebol uma certificação de executivo de futebol e queremos muito ter a Helena diretora esportiva para também de alguma maneira trazê-la aqui para compartilhar essas ideias de diretora esportiva com os alunos da certificação de executivo Helena essa conversa está absolutamente incrível eu quero gostaria de ficar horas aqui e eu mereço eu insisti muito tempo muito muito claramente mas a gente tem um roteiro aqui a cumprir e agora chega uma hora para nós muito bacana também que é a hora das nossas dicas futeboleiras e a dica futeboleira que eu trouxe essa semana é uma dica futeboleira que assim como tem sido normalmente aqui nas dicas é um pouco mais profunda não é uma dica futeboleira puro entretenimento é uma entrevista com o Papo Ceirulo o autor intelectual do futebol líquido da escola barcelonesa e eles falam para o podcast MyFootball eu deixo a gente deixa todas as dicas todos os links das dicas de futeboleiras no post de descrição do episódio no futre.com.br então vocês vão ter problema em localizar o Papo Ceirulo é em espanhol mas dá para entender com um pouquinho de boa vontade dá para entender e eu quero só contar rapidamente sobre o Papo Ceirulo que aqui no Brasil nossos ouvintes claro conhecem o André Kfuri o André Kfuri um grande jornalista da ESPN logo no começo do podcast até os seus ele lá episódio 15 16 alguma coisa assim ele me ligou espero que ele esteja ouvindo aqui também e disse assim poxa achei muito bacana o podcast de vocês eu gostaria de participar e meu Deus onde é que o André Kfuri desse para ele querendo participar e ele me falou assim e eu tenho até o tema é Paco Ceirulo e o futebol líquido na escola barcelonesa eu uau é muito é muito nerd é isso que a gente quer e foi então uma lembrança bem bacana e a minha dica é Paco Ceirulo do podcast Mais Futebol Helena tua dica é futeboleira eu tenho várias não tenho só uma eu tenho tempo então vamos lá não eu pensei estava a pensar só num livro mas realmente é tão redutor mas foi difícil porque na minha no meu início de carreira enquanto treinadora eu realmente investi muito muito em tentar saber muita coisa técnica mas também ler muitos livros sobre os vários treinadores e obviamente que havia treinadores na altura que estavam a aparecer muito e que me inspiraram e costuma-se dizer que um treinador é um bom ladrão de ideias não é? sim e pronto estive-me muito indecisa em trazer mas trouxe acabei por trazer dois livros e um filme ideias totalmente diferentes um mais técnico e começo por ele porque tenho aqui que eu realmente deve ter sido um dos livros que eu mais gostei de ler que se chama The Zone e fala claramente sobre a defesa zona que na altura não era algo muito desenvolvido e já comecei há muitos anos atrás havia muito a defesa individual e este livro é prático técnico mas realmente muito pragmático e que não molda o pensamento do treinador de só este exercício é que faz assim ou não é realmente muito explicativo e eu gostei muito e foi um dos livros que eu li várias vezes por ter gostado e por ter aprendido tanto e por querer depois desenvolver o meu pensamento o outro livro é um bocadinho mais filosófico não tem nada a ver com futebol mas ajudou-me a olhar para o jogador ou perceber o outro assim um bocadinho mesmo fora da caixa que se chama Cartas a Lucílio do Seneca e foi sugerido por um professor na faculdade que hoje em dia é um grande escritor Gonçalo M. Tavares e que esse livro marcou-me também por ser um livro fora da caixa que nos faz realmente pensar no outro de outra maneira e até em nós próprios treinadores a tentar perceber-nos e portanto não tem nada a ver com o futebol mas é um livro que eu acho que abre aqui algumas janelas que podem ser importantes e depois deixo aqui uma sugestão que eu não vi porque ainda não saiu mas que eu estou muitíssimo curiosa e não sou a pessoa que está ligada ao futebol feminino ultimamente que é um filme que vai sair no Dia Internacional da Mulher vai sair nos cinemas que se chama Copa 71 que eu nem sabia que tinha acontecido é sobre uma Copa Mundial que aconteceu em 1971 na cidade do México e que ninguém fala sobre ela parece que a FIFA esconde isto há depoimentos das pessoas que estiveram a jogar e que na altura eram completamente sei lá massacradas intelectualmente porque eram mulheres a jogar futebol em 1971 mas teve um impacto de estádios cheios e algo que eu nunca tinha ouvido falar nunca portanto eu estou curiosa para ver esse filme e está pelos vistos candidato a uma série de prémios internacionais e sobretudo é um documentário com no fundo testemunhos de quem esteve lá a jogar de quem viveu aquilo e as reações que a FIFA teve e portanto deixo aqui também primeiro o desejo de ouvir e depois a curiosidade e porque não publicitar e produzido pelas irmãs Willians exatamente exatamente é incrível falei em irmãos Willians eu deixei passar essa pergunta mas ainda é tempo assiste outros tipos de esportes aplicas o que aprendes e observas em outros tipos de esportes no futebol porque quando falasse agora do Seneca e não tem nada a ver com futebol mas no fim do dia sempre tem a ver com futebol de alguma maneira tem a ver com pessoas tem a ver com pessoas Stanford tem um princípio de busca em outras indústrias coisas para aplicar nas suas indústrias principalmente as perguntas e eu queria saber de outros esportes buscas em outros esportes algum movimento algum foqueio vou ser honesta vou ser honesta eu a partir do momento em que trabalhei em scouting e estando a treinar também fui totalmente absorvida por tempo pelo futebol e não nunca não é nunca é muito raro muito raro mesmo parar para ver outro tipo de esportes e se calhar perco porque essa conversa e esses testemunhos de pessoas que conseguem transportar do futsal do basquete etc do voleibol até algumas coisas se calhar perco mas não não o faço não o faço porque não tenho tempo é uma absorção total e até um vício total pelo futebol portanto não faço Helena que conversa deliciosa obrigado por estarem aqui obrigado por estarem aqui quando quiseres portas abertas para ti quando quiseres também estabelecer essa conexão com o Brasil vai ser um prazer te receber por aqui seja bem vinda também estaremos aqui obrigado pelo convite e pela insistência eu acho que o convite tem insistência é Helena estaremos de olho nos teus próximos passos e torcendo por ti obrigado de verdade obrigada eu foi um gosto futebolheiras futebolheiros nós somos o Futuri e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders Futuri apresentou The Pitch Invaders